Olá, boa tarde a todos vocês, novamente aqui depois de um bom tempinho, né, retornando aqui para as nossas lives e realmente estive bastante ocupado aí trabalhando nas telas com os alunos e nas telas dos avançados, principalmente do qual as temáticas de cada uma das telas são bastante complexas, então tanto a parte de desenvolvimento de uma cena como a própria filmagem das aulas são bastante complexas, então aí o tempo acaba se tornando um pouco mais escasso, além, claro, da quantidade de alunos que nós estamos, estou aí com cerca de 450 alunos somente nas turmas de pintura, né, fora a turma de desenho também que ultrapassa aí uns 80 alunos, então uma quantidade grande de alunos para atender todos os dias também, claro que não são todos que mandam mensagem todos os dias, mas uma boa quantidade de alunos aí para estar respondendo todos os dias, então isso faz com que o tempo se torne um tanto quanto escasso para poder fazer as nossas lives, mas dei uma adiantada aqui em algumas aulas da turma de avançados para que eu possa fazer essa live aqui hoje com vocês, claro que sei que não vou concluir essa tela, embora seja uma tela 40 por 50, é um tamanho pequeno, mas eu sempre gosto de colocar temas, né, alguns detalhes bastante complexos e do qual vai se levar um bom tempo de execução da obra, então não sei quando que eu vou poder continuar essa live aqui, já vou adiantando para vocês, mas pretendo continuar ela, na sexta-feira eu quero fazer uma outra live no meu canal no YouTube, deixa eu verificar aqui bem onde exatamente que eu tenho que entrar aqui nos contorninhos das nuvens, quero fazer uma outra live no meu canal no YouTube, ali comemorando de certa forma os primeiros 30 mil inscritos, acho que foi ontem que fechou ali 30 mil inscritos no canal no YouTube, embora faz tempo também, já faz mais de um mês aí, um mês e pelo menos uns 40 dias que eu não faço uma live também lá no YouTube, devido a essa questão mesmo do tempo, mas e também estou, muitos dos meus alunos sabem que estamos de mudança, estamos saindo da cidade de Francisco Beltrão e estamos indo para a cidade de Brusque, em Santa Catarina, agora na próxima terça-feira, daqui uma semana então já estamos de mudança para a região ali mais do litoral de Santa Catarina. Brusque fica a 34 quilômetros de Balneário Camboriú, 90 quilômetros de Florianópolis e temos decidido morar para aqueles lados, uma parte mais litorânea, assim como também um pouco mais próximo dos centros maiores como capitais. Vou pedindo para vocês aqui, conforme a Bibi, que a nossa administradora está pedindo aí também, compartilhem a nossa live, aproveitem esse momento, vou passar aqui enquanto vocês vão compartilhando, até um número maior de pessoas chegarem, vou passando algumas informações para vocês, mas já vou falar sobre a questão aqui do desenho, como que eu transferi o desenho, vou mostrar a fotografia para vocês que eu estou me baseando, algumas modificações na fotografia, cores, pincéis, tinta, mistura, tudo isso vou mostrar aqui para vocês, então vai compartilhando a nossa live aí que um número maior de pessoas começam a entrar. Estou ainda aqui, claro, nas primeiras pinceladas, né, enquanto vocês aí vão compartilhando então a nossa live. E eu já vou falando aqui daí sobre a parte de tintas e as cores que eu estou utilizando. Vamos lá então, vamos dar início oficial aqui para a nossa live, após as primeiras informações. A Bibi Santos aqui é nossa administradora dos nossos cursos de pintura, de pintura em tecido, curso de desenho. Ela está online aqui conosco para qualquer informação que você precisa precisar de nossos cursos de pintura, ela está aqui disponível, ela passa sempre o contato dela no caso de você querer alguma informação direto já com ela ou inscrição em nossos cursos de pintura, ela já vai te atendendo aqui. Vamos lá, vou passar aqui as informações, desejando novamente uma boa tarde a todos vocês, essa tarde de terça-feira, sejam muito bem-vindos à nossa live, a esse momento de pintura, onde vamos passar aqui pelo menos uma hora e meia, talvez duas horas, não sei o tempo ainda aqui, depende muito desse tempo, né, de nós passarmos junto aqui pintando. O desenho, essa tela é uma tela no tamanho 40 por 50, o desenho eu trabalhei com, deixa eu deixar minha paleta do lado aqui, para que eu possa falar melhor com vocês e até soltar um pouquinho a minha tela aqui na parte de cima, que eu acabei prensando ela demais e o tecido acaba ficando muito bambu, né, porque acabei prensando demais a tela. tela no tamanho 40 por 50 e fiz todo o desenho, transferi todo o desenho através dessa fotografia aqui, essa é a minha fotografia base, até postei nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, aqui no meu canal no Facebook, na minha página, melhor dizendo, né, canal é lá no YouTube, essa paisagem aqui. Algumas pequenas modificações eu fiz, é aquela questão de preferência, o céu aqui eu modifiquei, tô usando outra, outra fotografia para a parte de nuvens, do qual eu joguei as bases de branco e uns pouco dos tons de acinzentado. Já vou retrabalhar ela aqui com vocês e vou falar sobre a questão de cores. Tô jogando as cores bases aqui do céu também e já fiz essa pequena parte da montanha, que está aqui mais ao fundo, como as cores dela se repete bastante nessa montanha, então já fiz ela ali, né, que vamos trabalhar aqui as tonalidades que se assemelham bastante, então a guia, ó, a composição de cores eu passo para vocês quando for trabalhar aqui nessa parte. As modificações que eu fiz foi retirar esse céu e colocar um outro céu com outra gama de nuvens e também aqui a primeiro plano, a casinha eu quero manter ela igual, embora a fotografia ela corta aqui nesse ponto, é uma tela 40 por 50, ela é mais estreita, eu dei um pouco mais de céu para ela, também o céu aqui era mais estreito e acabei cortando essa lateral aqui da fotografia, né, não precisa tanta parte da cobertura da casa, então cortei aqui nesse ponto, vai representar uma casinha bem legal nessa parte de Alpes, provavelmente Alpes suíços aqui, pela minha pesquisa que eu fiz na internet, né, encontrando fotos Alpes suíços apareceu esse aqui, imagino que seja lá, não apareceu exatamente ou não fiz uma pesquisa mais aprofundada para saber exatamente que local que é esse. Aqui no primeiro plano, no gramado, eu retirei essa árvore que está aqui, ó, muito a primeiro plano e eu joguei ela mais ao longe, junto com as outras que estão aqui nessa região, para deixar esse campo, essa parte de gramado um pouco mais limpo, trabalhar ali um verdinho mais clarinho com as pedras que estão aqui, assim como também tem um, eu não sei como dizer o nome exato, mas seria um coxo onde tem água dentro aqui nessa lateral, então retirei ele também para não ficar muito confuso e vou deixar um gramadão bem legal aqui nessa parte, como muito mais chamativo, né, para aquele que vai estar observando a tela. Então essa é a minha fonte de referência fotográfica, aqui está a minha tela do Albuquerque, Albuquerque Arte Telas, que é uma tela com uma textura um pouco mais lisa, tela tamanho 40, 40 por 50, usei um lápis da marca Steidler, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Olha só, eu utilizo esse lápis aqui, eu tenho vários desses lápis aqui, lápis da marca alemã Steidler, o lápis HB ou número 2, ele é o lápis comum da Steidler. Esse lápis aqui, eu gosto muito dele, porque ele risca a tela, mas ao mesmo tempo eu posso pintar até mesmo os tons bem branquinho, que ele não se mistura muito com a tinta, ele sai bem pouquinho com a tinta. Então eu gosto desse lápis aqui, ele risca legal, mas ao mesmo tempo ele não solta muito do grafite. Lápis como 4B, 6B, 4B, 6B, 8B, esses lápis muito macios, eu não gosto de trabalhar o desenho, porque acaba saindo muito na tinta. E eu gosto que a composição de cores ela fica um pouco mais viva, um pouquinho mais clara. Estou utilizando aqui diversas linhas de pincéis da Condor, pincel da linha 477, que é os redondos, que eu estou trabalhando aqui, a parte de montanhas, assim como também quando eu joguei os leves acinzentados aqui na parte das nuvens. Pincel da linha Condor 484, que são pelos macios, na verdade os dois pincéis 484 e 477, eles têm o mesmo tipo de pelo, é o mesmo pelo. A diferença é que um é redondo e o outro é chato. Estou utilizando também pincel da linha Condor, da linha 402, que é o pincel fininho, o número 0 e o número 00. Para trabalhar o que? Esses pequenos detalhezinhos aqui nessa região. Esse pincel da linha 484, que é o chato, vou usar diversos tamanhos e da linha 477, que é o redondo também, eu utilizo diversos tamanhos. Meus alunos sempre que acompanham aí todas as vídeo-aulas, bem detalhado, passo a passo, sabem que são as linhas de pincéis que eu utilizo muito, devido a serem pincéis realmente muito, muito bom. A Bibi colocou aqui o contato do Albuquerque, Arte Telas. As telas do Albuquerque são fantásticas. Até vou mostrar para vocês aqui uma telinha menor, que, olha só, essa telinha aqui do gatinho, estão vendo o gatinho aqui? Então vou pegar a foto para mostrar para vocês. Momento de live é assim, né? A gente começa uma coisa e vai juntando outra. Agora pela manhã, esse aqui é o nosso gatinho, o Thor. E agora pela manhã ele estava no colo da Simone, eu falei, Simone, deixa eu tirar uma foto dele. Daí ele virou a cabecinha para vários lados, tirei a fotografia, porque eu queria fazer uma telinha, que é a telinha que eu vou pintar lá no YouTube, provavelmente na sexta-feira, lá no meu canal no YouTube. Então eu vou pintar o Thor, né? Aqui o fundo, eu vou fazer um fundo neutro, mas vou pintar o Thor lá no meu canal no YouTube. Tela do Albuquerque também, deixa eu mostrar para vocês. Olha só aqui, ó. Tela Arte Telas do Albuquerque, tamanho 20x30. A tela é um algodão mais fino, do qual deixa uma textura muito boa para o realismo. Muito boa. A tela, outro detalhe, madeira. Madeira de alta qualidade. Não empena, não tem emendas. A tela dele, realmente, o chassis aqui, algo muito bom. E como você compra diretamente com o Albuquerque, os valores, às vezes, são muito mais barato que papelaria. Tem a parte de frete, mas ele sempre manda telas de brinde junto, mas a qualidade não se compara. É algo realmente muito bom a qualidade. Os alunos, diversos alunos, já compraram telas do Albuquerque e estão sempre elogiando realmente o material, porque é muito bom. Tintas que eu estou utilizando. Deixa eu mostrar para vocês. Antes de eu continuar aqui, vou colar a foto aqui, ó. Que eu vou trabalhar essas montanhas aqui, depois que vem essas montanhas mais escuras, que tem o tom de verde. Então, vamos trabalhar essa profundidade atmosférica, né? Essa profundidade, essa perspectiva atmosférica. Então, conforme vai distanciando, vai ficando mais azulzinho, mais clarinho. E essa parte vai se aproximando, ficando cada vez mais escuro. Vou deixar a fotografia colada aqui. Eu uso aquelas fitas transparentes. Colo. Ela não solta a colinha dela ali. É sempre bom pegar fitas boas. Ela cola legal, mas depois quando você retira aqui, ó. Ela não fica deixando cola. Porque é ruim quando deixa a cola e você tem que remover a cola. Porque se ficar a cola, tem que remover. Você passou tinta por cima da cola, ela vai ficar estranha ali. E pode até não pegar a tinta. Depois de seca, você passou o dedo, ela retira a tinta, porque é uma cola que tem ali, né? É um adesivo que tem ali. Vou deixar a foto aqui. Deixa eu só endireitar. Não gosto de foto torta. Não gosto de nada torto. Nada. As minhas telas aqui na parede, elas são tudo muito certinha. Sabe? Eu que trabalho com a pintura, e a gente trabalha muito com o realismo, e eu sei que você também é assim, chega a dar um comichão na gente, quando a gente chega na casa de uma pessoa, que você vê um quadro ou alguma coisa torta na parede, quantos de vocês têm vontade de ir lá endireitar aquele quadro? Eu fico aquele comichão por dentro de lá com vontade de endireitar. Se eu conheço muito bem a pessoa, eu dou uma disfarçadinha em direito à tela ou quadro na parede. E aqui em casa, nas minhas paredes, aqui é tudo muito certinho, né? É a característica, né? A personalidade de cada um. Tintas da Acrilex, que eu estou utilizando. Pode ver que já fiz algumas misturas, então, nessas partes de fundo. Branco de Titânio, do qual eu misturei com o Ultramar, o Ultramar Claro, pra fazer essa tonalidade do azul aqui. Do lado aqui eu tenho azul da Prússia, verde Vecci, verde inglês número 5, amarelo de Cadmium, terra de siena queimada, sombra queimada, preto, laranja, sombra azulada, que eu peguei um pouquinho do sombra azulada, que ele se assemelha muito ao azul da Prússia, mas um pouco mais acinzentado. Só pra mim fazer essas misturinhas aqui na parte de montanhas. Sombra azulada e violeta permanente escuro. Essas misturas que vocês estão vendo aqui, que vai de um pouquinho roxinho, pra mais clarinho branquinho, os azul mais acinzentado, ou um pouquinho de verdinho inglês que está junto, essas partes que eu trabalhei aqui. A parte das nuvens e o céu, é as cores que eu estou trabalhando aqui. Então, branco de titânio com azul ultramar, e aqui eu usei junto com azul ultramar, que eu peguei aqui num cantinho, uma tonalidade mais acinzentada, um azul ultramar com um pouquinho do preto junto, que dá um tom meio acinzentado aqui pra parte de nuvens. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando no decorrer aqui, e assim que eu visualizar, embora eu vou estar na atividade da pintura aqui, vou estar na pintura, mas qualquer dúvida, vocês colocam aí a pergunta de vocês, me desculpem se eu não consegui responder a todos, ou não ver a tua mensagem, porque de repente, às vezes vem muitas mensagens uma atrás da outra aqui, e eu não consigo ler. E se eu ficar parando aqui pra ler todas as mensagens, eu não consigo pintar, né? Então aqui pode dar no acaso aqui, de eu ver a tua pergunta, ou você viu que eu não respondi, dali a alguns minutos você manda a mensagem de novo aqui, e pra que eu possa te responder, tá bom? Claro que se você chegar, chegou na live agora, e começar a fazer algumas perguntas, às vezes eu já respondi no início da live, e você pode também me ajudar aqui na live, se alguém chegar daqui a pouco, e começar a fazer pergunta, que cor que você está usando, que marca que é, que tela que é essa, que tinta que é essa, que pincel que é esse, então você já sabe, me ajuda aí falando, olha, ele já respondeu isso no início da live, assiste depois no início da live, pra que você possa pegar todas as informações. Olha só então, essa parte de céu, eu queria deixar uma coisa clara aqui pra vocês, antes de dar continuidade aqui, eu dou essas pinceladas, pode ver que eu trabalhei um degradê, um tom mais claro, essa parte de profundidade, onde quanto mais longe, vai parecendo que fica mais claro, e quanto mais próximo, que é essa parte mais alta, vai ficando um azul um pouco mais vivo, então é normal isso, na parte de céu, nessa perspectiva atmosférica, então fica mais azul escuro aqui, e mais clarinho pra baixo. Eu joguei as cores no lugar certo, pode ver que eu fui jogando os mais clarinhos aqui embaixo, e daí já fui escurecendo, na hora de ir subindo aqui a cor. Quando chega nesse ponto, que eu já fiz a cobertura aqui na tela, olha só, dou só algumas pinceladinhas, mas eu não sou de ficar esfumaçando, de pegar um pincel leque, pra esfumaçar muito esse céu, senão ele fica aquele céu muito lisinho, muito certinho, e o céu, geralmente tem aquelas nuvens menorzinhas, aquelas nuvens que foi se dissipando, e que ficam levemente mais manchadinhas, então eu gosto de fazer isso no céu aqui, de deixar aqui, não a marcação da pincelada, mas que ele não fique muito lisinho, pra não ficar essa representação aqui, de que é um céu muito certinho, muito lisinho, tá bom? Olha só, deixo dessa forma aqui o céu, vou pegar um pincel limpo aqui, vou pegar um pincel número 16, da linha 477, que é o pincel redondo, vou pegar ele pra usar um pouco de branquinho, a Melina colocando aqui, que também é assim, sobre os quadros na parede, né, que dá um tique, com a vontade de arrumar os quadros, é exatamente isso, aqui foi perguntado agora, que tava vendo, a Sandra perguntou, tem como obter a referência depois? Não tem, Sandra, eu vou só aqui na live mesmo, eu não vou postar as referências, nada, as informações ficam todas aqui na live, vai ter que anotar num caderninho aí, as informações, mas não vai ter o tempo, pra que eu possa depois, estar anotando todas as referências, tinta, pincel, tamanho de tela, tudo fica arquivado, aqui na live mesmo, olha só aqui ó, tô jogando agora um branquinho, pode ver que eu tô pegando ele aqui ó, procuro não sujar muito com o azul, eu vou bem de leve, ele dá essa leve mescladinha nos contornos, pra parecer aquela nuvenzinha, né, que se mistura um pouquinho com o céu, eu não gosto de trabalhar nuvens, depois que o céu secou, depois que o azul aqui do céu secou, ficar trabalhando nuvens, eu não gosto, porque eu gosto que, na verdade eu gosto de trabalhar toda a pintura, com a tinta molhada, toda ela, seja do início ao fim, meus alunos sabem disso, eu gosto de trabalhar com a pintura toda molhada, por isso que eu não uso secante de cobalto, e claro que se eu quiser fazer umas duas lives aqui, quando eu for pintar a casinha e o gramado, demorar aí uma semana, uma semana e meia, vai secar essa tinta, é normal, mas se eu pegasse aqui direto, pra dar uma sequência de pintura, eu faria essa tela de hoje, pra amanhã de manhã, tranquilo, mas, trabalhando com a tinta molhada, eu prefiro trabalhar com a tinta molhada, eu gosto dessa mesclagem, às vezes fazer alguma leve correção, alguma coisa assim, e encontrar a tinta ainda molhada ali pra isso, e principalmente na questão de nuvens, porque as nuvens, não podem ficar artificial, não pode ficar aquela nuvem, muito brancona ali, sabe, sem nenhum tipo de misturinha, então é legal aqui, o que ela dá essa leve mesclada, é a melhor coisa, olha só, dou essas leve mescladinhas aqui, que daí não fica aquela nuvem, muito branquinha, eu posso pegar aqui, um pouco mais no branco, e dar aqui, por cima desse azulzinho, dá mais umas pinceladinhas, que faz aquelas nuvenzinhas, bem fininha, que como quase se dissipando, ao longe, nesse mesmo pincel aqui, que eu estou utilizando, dou uma limpadinha nele aqui no papel, rapidinho, pra que eu possa agora, intensificar um pouquinho mais, olha só, vou pegar aqui o branco, um pouco do azul ultramar, um pouquinho aqui do preto, mínima coisa, pro preto dar uma acinzentada no tom, deixa eu mostrar a foto, aqui a foto, eu estou usando essa fotografia, na parte das nuvens, essa fotografia, o céu está muito branco, então eu estou utilizando, o modelo das nuvens, e não exatamente as cores, tá bom, só o modelo aqui, das nuvens, que eu estou utilizando, então eu deixo de lado ali, né, e uma coisa que eu gosto muito, e eu vi que a Bibi Santos, está aqui, que é administradora, eu sou um grande admirador de nuvens, um grande admirador, e a Bibi está sempre tirando fotos de nuvens, né Bibi, eu realmente admiro muito, às vezes eu esqueço de curtir, uma coisa que você pode cobrar de mim, é que eu sou muito esquecido de curtir, eu olho a publicação, às vezes eu peço pra vocês curtirem aqui no Facebook, curte a publicação, compartilhe, mas eu mesmo, pense alguém que é esquecido de curtir, gosto muito de uma publicação, depois que eu já saí, não encontra mais a publicação, que eu lembro que eu não curti a publicação, mas eu sou um grande admirador de nuvens, quando a gente está viajando de carro, você não sabe como eu gosto, de ficar admirando aquela paisagem ao longe, e ficar olhando nuvens, a Simone do meu lado ali, eu falando, olha aquela nuvem, que coisa mais linda, as cores, a gama de cores, essa composição pomponzinha da nuvem, aquelas nuvens bem ao longe, que está vindo chuva, com aquelas nuvens mais próximas, com mais claridade, e começa a rochear a tonalidade da nuvem, por causa da própria chuva, que está ao longe, fica aquela nuvem mais arrocheada, acinzentada, eu acho fantástico, fantástico, a minha vontade é parar o carro, e ficar ali olhando nuvens, porque pensa um negócio bonito, um negócio que ninguém está lá fazendo elas, e parece que ela, ou seja, nem fazendo, não ficaria o que elas ficam, porque que negócio fantástico, que é nuvens, o pessoal que está chegando agora, como eu falei, vão me ajudando aí os demais, eu sei que vai chegando bastante pessoas, uns vão saindo, outros vão entrando, e os demais que já estão desde o início, vão me auxiliando aí, quando alguém faz alguma pergunta, ou, também os que estão chegando agora, a dica que sempre fica é, no início do vídeo, da live, tem todas as informações, para fazer isso aqui, tinta óleo, eu já tentei pintar com tinta acrílica, por mais que use o retardador, eu para mim, tinta óleo, é a minha paixão, é a minha paixão, eu amo tinta óleo, o cheiro da tinta óleo, a textura da tinta óleo, o brilho da tinta, a composição dela, a gama de cores, tinta óleo para mim, é algo fantástico, eu não me vejo, pintando com outra tinta, a não ser a tinta óleo, porque realmente para mim, é algo fantástico, fantástico, olha só, agora o seguinte, vou pegar esse pincel leque aqui ó, esse pincel leque, pelos bem maciozinho, esse pincel aqui, tem da Condor, tem da Tigre, esse pincel bem macio, que eu vou fazer o seguinte, olha só, em forma de X, eu dou uma quebrada, nas pinceladas, que eu fiz aqui ó, nas nuvens, você pode ver que não sai, não estou retirando nada da tinta, até vou aproximar mais aqui para vocês, a tela está mostrando inteira, mas deixa eu aproximar mais aqui para vocês, colocar um pouco mais próximo aqui, nessa parte de nuvens, chegar mais próximo aqui, estou levantando o cavalete aqui, ali atrás está o leão, lá em cima está a pintura do Caravaggio, tem meu filho ali, tem o cavalo ali, tem a natureza morta ali, mas deixa eu aproximar aqui ó, nessa parte das nuvens, para que eu possa mostrar aqui para vocês, deixa eu ajeitar aqui, aqui nesse ponto, vai dar brilho, você pode ver que tem um brilho aqui, é da tinta óleo, não tem o que fazer, e esse brilho da tinta óleo, é essas coisas que eu realmente gosto muito, mas olha só, pode ver que tem as pinceladinhas, tem as marquinhas, e o que eu estou fazendo, é quebrando o excesso da pincelada, que fica muito quadriculada, muito quadrada ali, aquela pincelada quebrada, então eu dou uma leve suavizada, antes de eu pegar agora mais branco, para poder trabalhar os cantinhos aqui das nuvens, fazer aquela leve misturinha também, com a parte do azul, olha, eu só dou uma quebrada nela, dela fica mais suave, mas é mínima coisa, o pincel quase nem suja, é só para dar aquela quebradinha, pode ver que eu acabei de colocar a tinta, como eu não uso tinta muito diluída, só dilua a tinta, se eu vejo que ela está muito grossa, muito empastada, caso contrário, não dilua a tinta, na hora de fazer isso aqui, dar essas esfumaçadas, está perfeito, porque a tinta está mais empastadinha, ela não está aquela tinta diluída, muito molenga, e deixando a informação aqui para vocês, claro, nós temos curso online para pintura, em olhos sobre tela, para iniciante, para iniciado, temos também para avançados, e para avançados, é somente para os alunos, que já passaram pela turma de iniciados, ou, se alguém tem bastante experiência na pintura, mediante aprovação, da Bibi Santos, e também a minha aprovação, para ir direto na turma de avançados, precisa passar por uma análise, da sua pintura, tanto para a turma de iniciados também, às vezes tem pessoas que querem ir direto para a turma de iniciados, e a gente vai fazer uma análise do trabalho, e a recomendação melhor é a turma de iniciantes, e a gente não está desfazendo o trabalho da pessoa, é a opinião sincera, de alguém que está aqui na pintura, há 20 anos, eu entendo muito bem, quando eu olho na pintura de um aluno, e eu sei classificar, se ele pode ir para a turma de iniciados, ou ele precisa permanecer na turma de iniciantes, teve alunos, que na sua humildade, começou na turma de iniciantes, e logo no primeiro, segundo mês, na terceira tela deles, eu já vi que o aluno tinha uma capacidade muito boa, mesmo nunca tendo pintado em óleo, nunca tendo pintado em tela, eu vi que a capacidade de percepção dele na pintura é muito boa, e a gente muda o aluno de turma, quando vê que assim, é importante para o crescimento dele, vou pegar outro pincel agora, olha só, agora vou pegar o pincel número 20, da linha 477, é o redondo, olha só, ele é bem maciozinho, pincel, limpeza de pincel, cuide muito dos teus pincéis, eu lavo eles com querosene, e depois lavo com detergente, ou com sabonete, e eles estão sempre assim, sempre assim, sempre macio, pode ver que eu peguei eles, eles estavam bem retinhos, deixa eu pegar outro para mostrar para vocês, o pincel, ele não é novo, eu tenho vários, está aqui, lavadinho, olha só, quando eu aperto ele aqui, ele desmancha, mas ele estava bem retinho, e nesse caso para pintura, eu quero fazer isso aqui, nele, depois que eu lavar ele, ele volta ao normal, olha só, vou abrir um pouquinho os pelos dele, ele é macio, mas eu abro um pouquinho os pelos, para trabalhar agora aqui, a parte de nuvens, essa mesma abertura nos pelos, quando nós trabalharmos aqui embaixo, na paisagem, a parte da vegetação, das árvores, e também o gramado, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, que está aqui, vou pegar aqui no branco então, olha só, pegando aqui mais na pontinha dele, deixa eu pegar minha fotografia aqui, para me acompanhar, olha só, ele mais abertinho, ele faz com que essas pontinhas, por fora aqui, fiquem mais quebradinha, e não fica aquela coisa, muito certinha, então olha só, o que faz é quebrar, essas pontinhas agora, carregar um pouquinho mais aqui o pincel, e quando eu dou umas passadinhas, para fazer aquelas pequenas nuvenzinhas, olha só, ele faz com facilidade, ele solta com facilidade a tinta, claro que é tudo muito delicada, a pincelada, eu não posso trazer esse azul, você pode ver que eu fui lá em cima, e voltei aqui para o branco, e ele continua branco, olha, dou a pincelada, ele continua branco, porque a pincelada tem que ter esse controle na mão, de você não chegar com agressividade aqui na tela, é com muita calma, delicadeza aqui, para poder deixar o trabalho suave, mas a pessoa chega com muita agressividade apertando demais o pincel, mas é, você pode falar assim, mas eu não tenho esse controle, isso aqui consegue com o tempo, ninguém nasceu com controle aqui sobre a pincelada, com o tempo e com a prática vai desenvolvendo isso, por isso que começa, por exemplo, chegou aqui, não vem aqui para fora direto, começa aqui, daí vai pegando, indo um pouquinho mais para fora, vai se aventurando aqui um pouquinho mais para fora, para não cometer o erro de chegar direto ali, e acabar agredindo muito o tom para fora, olha só como vai ficando os cantinhos ali, eu não posso exagerar, não é uma coisa exagerada, eu estou fazendo aqui aquilo que eu observo na fotografia, para deixar uma coisinha suave, nós temos diversas aulas, bem no passo a passo e bem detalhado, tanto na turma de iniciantes, como na turma de iniciados, a respeito de paisagem e também de como fazer nuvens, tanto nuvens branquinhas assim, como também nuvens de pôr do sol, temos trabalho bem complexo na turma de iniciantes, e às vezes algumas pessoas se admiram com os trabalhos que eu posto, que é da turma de iniciante, mas eu me admiro, eu me admiro, da forma como os alunos trabalham, observando através da videoaula, a qualidade do trabalho dos alunos, eu posto, eu vou no Facebook, vou no Instagram e já posto o trabalho deles, porque realmente tem trabalhos incríveis, olha o Albuquerque, está assistindo aí com a gente, um abraço aí com o Albuquerque, falei muito da tua tela aqui no início, da nossa live, as tuas telas realmente incríveis, com dezenas de alunos aí, já que adquiriram as telas do Albuquerque, porque para esse resultado aqui, eu falo muito para os alunos, que para um bom resultado, não é só pincel tinta, é um conjunto de coisas, e a tela com uma boa qualidade de textura, e esse fundo acrílico, é outra coisa, o resultado se torna outro. Olha só, pode ver que eu não fico saindo demais, ou muito exagerado nesses pontinhos aqui, é apenas para dar essa representatividade, assim como também a nuvem, ela não pode ficar tudo muito certinha, redondinha, sabe? Aquela nuvem redondinha, como a gente se fazia lá no ensino, no primário. Essa é a única forma de pintar nuvens? É claro que não, cada pintor tem seu estilo. Eu estou mostrando para vocês, aquilo que funciona comigo. De repente com você, é um outro pincel. De repente com você, não é bem assim que as coisas funcionam. Olha aqui, nessa parte, que é uma parte mais escura, eu dou só uma leve quebradinha, como vocês podem ver, sem acrescentar muito branco. Só dando essa suavizada. Aqui em cima, estamos quase terminando a parte de nuvens, elas são assim, é demoradinho. Quando eu falo para os meus alunos, quando eu comecei na pintura, minha primeira tela, no final do ano de 1999, minha primeira tela, eu peguei branco e azul, e eu não sabia nada sobre pintura. Eu sabia desenhar. Eu entendia de desenho. E eu parti para a pintura, eu peguei azul, na época eu lembro que era azul cerúleo e o branco de titânio. E eu coloquei os dois numa paleta e comecei a pegar com o pincel e eu achei que conforme eu ia jogando o branco e o azul meio mesclado, já ia saindo o resultado das nuvens. E eu me frustrei muito porque eu vi que não era assim as coisas. E levei muito tempo para descobrir a importância das nuvens numa pintura. Porque geralmente eu dava muita importância para os objetos a primeiro plano, para a paisagem em si, e as nuvens para mim era assim, eu gostava de observar, como eu falei, mas agora na hora de pintar, para mim parece que as pessoas não iam dar importância naquelas nuvens na pintura. então eu não dava muita ênfase. Fazia de qualquer jeito, só uma nuvenzinha no céu, com aquele céu bastante azul. E com o tempo que eu fui tendo essa percepção da importância no conjunto geral da paisagem em fazer as nuvens. O Albuquerque deixou um comentário, não vou conseguir ler o comentário agora, mas Albuquerque, realmente a tua tela, ela tem uma qualidade incrível. Eu estou trabalhando como muitos de vocês viram, estou fazendo o retrato do Robert Downey Jr., o ator que fez O Homem de Ferro. Postei no Facebook, no Instagram, que é uma videoaula, tela no tamanho 80 por 1 metro, videoaula para a turma de avançados, onde estamos trabalhando o hiperrealismo ali, cada detalhezinho dos poros de pele e tudo mais. E realmente a tela do Albuquerque, ela é incrível para que você consiga trabalhar esses detalhes. Porque às vezes você quer trabalhar um detalhe, mas você vê que a tela não ajuda. E as telas do Albuquerque aqui realmente são telas ótimas. não canso de elogiar tanto as telas do Albuquerque como a qualidade dos pincéis da Condor ou também as tintas da Acrilex. Muitas pessoas acham que eu pinto com tinta importada. Não tem nada de tinta importada, não. Meus alunos sabem que é somente tintas da Acrilex que eu utilizo. olha só, vou só jogar uma nuvenzinha um pouquinho mais aqui e já vou afastar aqui um pouquinho agora a câmera o celular para poder trabalhar essa montanha aqui do meio. Eu vejo que está ótimo assim. Deixa eu mostrar um pouquinho mais longinho para vocês aqui. Voltando aqui baixar aqui agora esse enquadramento aqui deixar um pouquinho mais próximo que a parte de baixo da casinha ali não nos interessa agora, né? O que nos interessa agora é a parte aqui da montanha. Olha só, vou trabalhar agora esses tons de azul aqui na parte da montanha esses tons primeiramente esses tons mais escuros. Eu poderia pegar e posso fazer isso esses tons mais acinzentadinhos que estão aqui na montanha e já colocar aqui. Mas vou só colocar os tons mais escuros primeiro e já coloco esses tonzinhos mais claros. Vamos lá? Olha só. O tom aqui azul é o azul ultramar. Essa agora essa formulação de cor que eu vou fazer não existe uma fórmula exata. O que significa isso? Não dá para me dizer para você pegue 10% de azul 5% de preto 2% de violeta. Não existe essa fórmula. Sabe? é muito agora da mistura de pegar o azul pegar um pouquinho do preto pegar um pouquinho do violeta pegar o sombra azulada para dar mais uma acinzentada ou colocar um pouquinho de laranja. É depende muito agora da tonalidade e da percepção na tonalidade. Tem algumas partes que é mais escura outras partes que são mais claras. aqui eu vou começar como eu falei a aplicação dessas partes mais escurinha e é com calma com calma é um ponto demorado já trabalhei paisagem assim com bastante montanhas numa tela 60 por 80 na turma dos iniciantes e foi uma aula inteira uma aula inteira ali de 3 horas só para pintar uma grande parte da montanha então é demorado é um processo lento porque tem muita coisinha é muito detalhezinho eu ia inicialmente fazer essa tela em um tamanho de 20 por 30 uma tela pequenininha mas eu pensei puxa não vou conseguir mostrar todos os detalhes que precisa aqui na montanha numa telinha 20 por 30 vai ficar muito pobre muito pequenininho muito sem detalhes então eu peguei essa tela 40 por 50 e fica melhor aqui para poder demonstrar e visualizar melhor todos os detalhezinhos assim como também a própria pintura fica muito melhor quando você tem uma dimensão de tela em que você consiga colocar melhor os detalhes esse tom que eu estou colocando ele ainda vai passar por pequenas alterações eu tenho que deixar algumas partes mais claras outras partes mais escuras algumas regiões como por exemplo aqui eu vou pegar um pouquinho de laranja e um pouquinho de violeta outras regiões eles são bem mais arrocheado é normal toda essa variação só vou jogar aqui os tonzinhos onde é mais escurinho mesmo eu gosto de trabalhar esses detalhes já que trabalha mais com o realismo eu gosto de trabalhar cada um dos detalhes do que pegar aqui uma espátula por exemplo é feito muito montanhas com espátulas onde pega a espátula de um lado coloca a parte de sombra que é os tons de azul escuro outra coisa não me entendo mal não estou falando mal não estou falando contrário a pintura espatulada não é isso estou falando aqui na questão do realismo e a questão da minha preferência tá bom então de pegar a espátula jogar esses tons escuros e do outro lado pegar a espátula e jogar os brancos que fica meio empastado e dá aquele efeito da neve quem pinta dessa forma com maestria muito legal só que eu aqui gosto de trabalhar com o pincel de ir trabalhando todos os detalhezinhos aqui incluindo cada um dos detalhezinhos tudo no pincel sem adiantar nenhum processo vou pegar um pouquinho mais de branco aqui com um pouquinho mais de violeta que pra cá eu vejo que ela é mais arrocheada às vezes esses pequenos detalhes nem capta pelo celular mas e até mesmo pela câmera digital eu falo pros alunos por mais que a gente grava nossas videoaulas tudo em HD em Full HD na verdade eu gravo e mesmo assim depois que faz edição renderização formatação tudo isso pra poder enviar a aula sempre perde muito da qualidade sabe sempre perde muito de algumas coisinhas ali na parte de edição é inevitável é aqueles pontos inevitáveis que a gente Aqui também nessa parte mais baixa, ela é mais arrocheada. Olha um arrocheadozinho aqui, onde vai dando essa leve misturadinha com as partes mais escuras. Então bem de leve. Depois com o pincel mais fino ainda, a gente vai incluir muito mais detalhes. Eu não sei se alguém perguntou, mas eu não vou deixar nenhum guia depois, na parte tanto de cores como de pincéis, cores, fotografia. Não vou deixar nenhum guia, tá bom? É apenas a nossa live aqui para dar algumas dicas de pintura, mas eu não tenho aqui a pretensão de que vocês façam a mesma pintura. Então é apenas para dar dicas de pinturas mesmo, tá bom? Ah, e essa questão de, não só das dicas, mas de encontrar referências. Às vezes eu recebo as mensagens de alguns alunos que não conseguem encontrar as referências. Eu falo dos alunos, mas poderia ser de qualquer outra pessoa. Eu às vezes, conforme o que eu preciso procurar na internet, essas fotos aqui, eu baixei de sites onde você pode fazer o download gratuito de fotografia. Elas não são fotos com direitos autorais, mas são sites oficial onde você consegue fazer download de fotografia de forma livre. São sites internacionais. Você encontra muita foto no Google, mas quando eu vou fazer uma pesquisa para conseguir as fotos que eu preciso dentro do estilo, a categoria que eu preciso no momento, às vezes eu levo um dia inteiro para encontrar duas ou três fotos. Duas ou três fotos leva-se às vezes o dia inteiro de pesquisa e mais pesquisa. Só para compreender que leva-se realmente tempo. Às vezes a pessoa fica 5, 10, 15 minutos, meia hora, não encontrou nenhuma foto e acha que não vai encontrar nada. Hoje, o Google, o Pinterest, as plataformas, eles têm milhares de milhões e de milhões e milhões e milhões de fotos. Então, eles não publicam tudo ali no ato da tua pesquisa. No ato da tua pesquisa, eles vão dar algumas opções e você tem que ir se aprofundando mais naquilo que você quer. Então, realmente leva-se muito tempo. Aqui, a parte de montanhas, olha só, pode ver que tem essas diferenciações. Aqui é um mais azulado, aqui é mais arrocheado. E esse arrocheado aqui é um pouquinho mais do violeta. Até um pouquinho do terra de cena queimado é bom, porque ele quebra um pouquinho também essa cor muito viva. Mas olha, nessa parte aqui ela é mais escurinha. Depois vem o pincel mais fino para trabalhar aqui a parte de iluminação. Assim, claro, outra coisa. Vai ficar a montanha aqui com cada rocha aqui, cada escarpa aqui muito certinha? Não, não fica. Nós estamos trabalhando pintura. Então, temos a nossa licença poética aqui também de você poder pintar e fazer algumas alterações com liberdade. Assim. Agora aqui, dá para ver na montanha por trás dela ali, que é um pouco mais escura. Vou pegar aqui mais violeta. Vou pegar o ultramar. Um pouquinho do preto para ele quebrar a cor viva. Aqui tem a Janine. Ela perguntou, ela falou que mora no Canadá. A Bíblia já deve entrar em contato contigo. Ela falou que mora no Canadá. E como que ela pode fazer o pagamento do curso? Só aproveitando que a Janine colocou, nós temos alunos em vários locais do mundo. Nós temos duas alunas, pelo que eu lembro agora, acho que são duas alunas, que nós temos no Japão. Temos diversos alunos e alunas na Europa. Nas regiões da Europa, como Noruega. Tem em Portugal. Temos diversos alunos na Espanha. Alunos na Colômbia, Argentina, Estados Unidos. Do Canadá, eu não lembro se nós temos alunos ainda. Mas, Janine, vamos lá. Faz pagamento pelo PayPal. É bem tranquilo. É um sistema de cartão de crédito bem seguro, de forma internacional. E seja muito bem-vinda. E é legal essa interação também dos alunos, nos diversos países, porque eles vão se comunicando também de como conseguir o material, como conseguir tinta, pincéis. Isso é muito legal. Essa interação, às vezes, nos grupos de bate-papo, ali das salas de aula, é aluno de tudo quanto é país falando. É um pouquinho falando em espanhol. Outros tentando traduzir do inglês para o português. É muito legal essas interações. A Bíblia colocou que tivemos um aluno do Canadá. Vou observando, observando, e sempre tem alguma coisinha ainda para colocar. Vou pegar aqui um pouquinho mais para o azul. Um pouquinho mais para o azul. E não tanto para o violeta, que agora tem a pontinha aqui em cima. E eu vou agora dar uma limpada nesse pincel, para que eu possa usar ele mesmo, na inclusão agora dos brancos. E o branco é uma coisa bem interessante. Porque não é simplesmente você colocar o branco. Alguns locais que eu vou trabalhar depois com o pincelzinho, ele tem um branco mais puro. Que é a parte de luz. Mas uma grande parte, é uma tonalidade como eu fiz lá. Uma tonalidade um pouco de um azul mais acinzentado. Porque é a parte de sombra. Ele não fica uma cor muito viva. Então, olha só. Vou pegar aqui, no branquinho, com um pouquinho desses tons acinzentados. E eu vou variando a cor conforme eu vejo. O mesmo pincel que eu estava usando o azul agora. Eu só limpei ele no papel, sem ficar mergulhando pincel em querosene. Esqueçam isso. Eu sempre falo isso para os alunos, também nas minhas lives. As pessoas ficam com aquele pincel, cheirando mal, mergulhado em querosene o tempo todo. Pincel, eu lavo a cada dois ou três dias. Lavo com querosene. Mas eu não deixo potinho de querosene, para ficar mergulhando pincel dentro. Eu só limpo o pincel no papel. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só aqui. Olha só. O que eu tenho aqui? Pano, pincel, um pouco de diluente ali. O papel que eu acabei de limpar o azul, está aqui o papel toalha. E o Will Smith me olhando aqui. E só papel. Limpou no papel, retirou o excesso da tinta, está ótimo. Já pega outra cor e vai trabalhando. Porque ficar com o pincel mergulhado no querosene, cheirando mal o ambiente. A minha salinha de pintura aqui, não tem cheiro de tinta. Aquele cheiro de querosene. É somente o cheiro agradável da tinta óleo. Aquele cheiro de óleo de linhaça. Não uso aguarrás. Não uso solvente. Lavo o pincel depois, quando não vou mais usar eles, e ele sempre fica macio, como eu mostrei para vocês no início da live. Lavo eles no querosene, depois lavo no detergente, ou no sabonete. Daí ele fica bem limpinho, ele tira todo aquele excesso da tinta. e você consegue dar um tempo de vida muito maior para o pincel. Os meus pincéis, eu só perco eles quando eles gastam o pelo. Quando gastou o pelo, é quando perde o pincel. Caso contrário, eles ficam sempre inteirinho. Aqui é uma região que vai ficar mais branquinho. Aqui é uma região de luz aqui. Depois a gente pega o branquinho bem purinho para jogar por cima. Você pode ver que para trabalhar isso aqui, é trabalhando por etapas. O que eu estou fazendo agora, é colocar os brancos. Primeira coisa, foi jogar os tons do azul da montanha. Os tons escuros. Agora jogar os brancos. O próximo etapa agora, é eu voltar para os tons escuros. Onde eu vou colocar os detalhezinhos escuros. A variação de uma parte mais escura para mais clara. E a última coisa, é pegar o pincelzinho bem fininho também, para jogar mais branquinho, para dar mais efeito de luz na geleira. Então, tudo por etapas. essa geleira aqui, ela é branquinha, essa parte. Conforme ela vai subindo aqui, pode ver que a tinta vai se misturando mais com a tinta, com os azuis escuros. e o meu branquinho vai se perdendo no pincel. E eu não estou colocando mais tinta aqui, porque eu preciso que ele fique assim, mais azulzinho. Porque essa região aqui, ela é mais escurinha. é uns branquinhos assim, mais escurinho. Então, olha só, já jogo eles, porque está misturando ali. E eu já vou jogando eles aqui, que fica assim, esse tom. Aqui vai ter bastante detalhezinho, bem escuro ainda, para colocar. Vou até pegar um pouquinho mais de azul aqui. Aqui é uma região de sombra, na geleira. Pode falar assim, mas Elton, parece tão difícil. Não é difícil. O negócio é calma. O negócio é fazer com calma. Difícil é quando você olha, e você quer fazer com muita rapidez. Daí você acaba estragando, ao invés de dar um bom resultado. Daí, ao teu ver, isso é difícil. Mas não, é algo muito tranquilo. É só ir com calma. Como eu falei para vocês, tem uma videoaula, de uma paisagem assim de geleira, até se entrar no meu Facebook, no Facebook, Instagram, e principalmente lá no site, vai ter todas as obras que eu fiz com os iniciantes. E vocês vão ver no quarto módulo, nas telas 60x80, tem uma assim de paisagem, que envolve geleira. e são duas aulas naquelas geleiras, muito bem detalhado, e vários alunos já fizeram aquela aula, já mandaram para mim, para avaliação, para comentários, e fizeram muito bem, trabalharam muito bem a geleira. Porque a questão é trabalhar com calma. Na videoaula fica bem explicadinho, bem passo a passo, cada detalhe gravado, não como no celular, que a gente está fazendo, por ser live, mas gravado com a câmera, em HD, e daí dá outro resultado, também de visual. Aqui vai ser mais branquinho, depois. Os preenchimentos aqui, estão quase concluídos. e aí e aí e aí E aí E aí Aqui tem uns mais branquinhos aqui para dar mais luz Vamos lá pessoal, ficam comigo na live aí Tem muita informação Claro que muitos de vocês não podendo assistir Assiste depois A live fica arquivada Uma pena que acabou dividindo essa live em duas A parte inicial E essa parte aqui Devido a questão de conexão mesmo Que eu não entendi o porquê A gente nunca entende A questão da internet é uma coisa que realmente Você fica dependente dela De repente a conexão está boa De repente a conexão cai e você nem sabe o que aconteceu Você que gosta de pintar Temas sacros Aquelas cenas de Jesus De época Os tempos bíblicos Nós vamos ter esses temas Na turma de avançados Vai ter pelo menos duas telas Na turma de avançados Onde vamos trabalhar temas bíblicos E vai ser muito legal Trabalhar a anatomia humana Em toda a parte da complexidade Da montagem de cena Vamos fazer um trabalho Muito, muito legal ali Você que gosta Se inscreve Se inscreve Nos nossos cursos Para chegar nos avançados ali E poder trabalhar temas Bíblicos Onde vai ficar bem explicado Toda a parte de como se trabalha Temas bíblicos Pinturas sacras Anatomia Construção de cena Não é só pegar na internet Um monte de fotografia de Jesus E fazer a pintura Não Vamos construir cenas Olha só Pode ver que eu peguei o pincel fininho agora Com uma corzinha Dos azul mais escuro E olha só aqui A calma Vamos trabalhar os detalhezinhos Aqui tem uma variação de tom Às vezes é mais escuro Às vezes é mais claro Eu estou primeiro aqui na parte mais escurinha A parte mais escura A parte mais escura Aqui É as mesmas cores Mas com a ausência do branco A Janine colocou aqui Se não Iniciados Vai ter Não Iniciados Todas as aulas dos iniciados Já estão feitas No site Tem todas as aulas dos iniciados E o meu conceito É que De professor E experiente na pintura Que temas sacros É um dos temas Mais complexos Que se tem Tem muita gente Que pinta Às vezes Muito amador Onde fica Bastante coisa Fora de anatomia Muito distorcido Então eu considero Um tema Para a turma De avançados Por isso que vai ser Na turma de avançados Onde vamos trabalhar Em tela No tamanho De 80 por 1 metro Toda aquela construção Bíblica Vai ser muito legal As vestes Da época Aquela atmosfera Da época Roupas Aparência Tanto para homem Como para mulher Aquelas características De homem Mesmo Do tempo bíblico De barba Barba mais longa Barba mais curta Vai ser muito legal As vestes Tanto masculina Como vestes femininas Vai ser muito legal Então correm Se inscrever No curso de iniciantes Curso de iniciados Para logo logo Chegar no curso De avançados E poder trabalhar Tudo isso Façam as suas inscrições Também Vamos lá Fazer parte Dessa grande Turma da arte A nossa aluna Aqui A Letícia Milani Estava respondendo A Letícia Agora tarde Né Letícia Nos comentários Do leão Que ela enviou Para mim Para comentário Os alunos Faz os exercícios Da pintura Envia Para mim Pelo whatsapp Todas as fotografias Para que eu possa Visualizar Todo aquilo Do trabalho Do aluno E dar os meus comentários O meu auxílio E a Janine Está aqui A Janine Não A Letícia Milani Está recomendando O nosso curso Obrigado Obrigado Olha só Como tem detalhes Precisa ir analisando É aquela história É um olho aqui E um olho aqui Aquela rapidez Olhando para fotografia E também aqui Para Para pintura Você pode ver Que já deu Aquela profundidade Essa montanha Mais escura Aquela de trás Um pouco mais clara Já começa a dar Aquela cadeia De profundidade Quando nós fizermos A outra montanha Mais a primeiro Mais a segundo plano Aqui Vai dar mais vida ainda E quando fizer O primeiro plano Esse plano aqui Ele é como que Lançado para longe Dá uma profundidade Muito legal Obrigado Obrigado aos alunos Aqui Andréia Também Que está recomendando O curso Essa força Que vocês nos dão Vocês que são aluno É muito bom É muito legal Porque geralmente As pessoas Vêm o curso E elas tem dúvidas Assim como eu Ficaria com dúvida Será que o curso é bom Será que as aulas São bem gravadas Será que as aulas São bem explicadas Será que não é um curso Só enrolação Que o professor Só pinta E os alunos Acabam não Descobrindo Todos os segredos Vamos dizer assim Da pintura Ah e fora os sorteios Também que nós temos Esse mês de janeiro A gente não fez sorteio Porque nós fizemos sorteio Grande sorteio Em dezembro Teve um grande sorteio Entre os alunos De todos os nossos cursos Agora não lembro Parece que foram 22 premiações Que vai de telas Tinta Pincéis Curso de desenho Também Que foi sorteado Então temos sempre Muita coisa aí Tem alunos Que já ganhou telas Ou curso De desenho Ou mensalidade Que já pagou Todo o curso E essa questão Que muito É praticamente Todos eles 99% Fala assim Nunca tinha ganhado Nada na minha vida E de repente Ganha uma tela Ganha o curso de desenho Ganha mensalidade Ganha pincéis Livros 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 de arte Livros que eu recomendo Durante o curso Olha só Ainda observando aqui Trabalhando esses pequenos detalhezinhos Agora eu vou pegar aqui Nessa montanha Que ela tem vários Quebradinhos aqui Das pedrinhas Descendo Pode ver com o dedinho Aqui Para mim o dedinho É um compasso Olha eu apoio O dedinho na tela E tem um melhor controle Quando trabalha com o pincel Pequenininho É um processo É demoradinho Aqui Eu sei que Para muitos de vocês Às vezes pode se tornar Até cansativo A live Vocês querem ver O quanto antes Avançar Para a próxima Montanha Para ver como Que é Fazer a próxima Montanha Agora Sabe esse efeito De névoa Do amanhecer Ou do entardecer Efeito De pôr do sol Desse plano Atmosférico De o primeiro plano Ficar mais vivo E os planos Mais afastado E ficando Mais clarinho Como que perdendo A intensidade De cor Tudo isso Nós temos Na nossa Videoaula Figuras de animais E figuras de animais Já tivemos De tudo É leão Tigre Gato Coruja Tucano Me ajudem aí Os alunos Me ajudem a pensar Cães Trabalhamos o pato mandarim Que é um Que é uma Um animal Bastante exótico O pato mandarim Muito colorido Um estudo Um estudo de cores Ali Realmente Importantíssimo Na turma de iniciantes Para compreender Sobre as cores Mesclagem de cores Ali na pintura Do pato mandarim Foi muito legal É um ótimo estudo Nessa parte Já pintamos Cisne Tanto na turma De iniciantes Como de iniciados Eu me refiro Então tem Tudo que você possa imaginar De Figuras de animais Floral Rosas Lírios E mais rosas Que foram pintadas Várias rosas Porque é uma das flores Mais complexas Que Existe na pintura E a mais Bem vista E desejada Olha só Como aos pouquinhos Vai saindo Pintamos Cavalo Ou melhor Cavalos Porque tanto Cabeça de cavalo Como cavalo De corpo inteiro Foi trabalhado Pandas Ótimo A Eliane Lembrou ali Pandas Os pandas Na turma De avançados E pandas É realmente Como a Janine Colocou aqui É belíssimo Um grande Prazer Sabe Poder pintar Pandas Eles podem Parecer Para muitos Que é fácil De pintar Mas quando você Começa a trabalhar Todos os pelinhos Dele Para fazer o Efeito Trabalhamos Os pandas Na tela Do tamanho De 70 Por um metro Três pandas Muito legal Olha só Aqui tem bastante Detalhezinho Das rochas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Vamos lá, você que não é aluno ainda, venha fazer parte dessa turma, são mais de 500 alunos que estão aí conosco, sem contar também o curso de pintura em tecido com a professora Selma, quem gosta de pintar tecido também nós temos curso de pintura em tecido, professora Selma tem mais de, já passou de 135 alunos. Os cursos de pintura, os cursos de desenho são mais de 500 alunos. Olha só, como eu falei para vocês, então é aquele ponto de trabalhar com o pincel fininho, toda a parte mais escura, daí agora já vai entrar com o pincel, o outro pincel que eu vou pegar ali, para trabalhar com a parte branca, onde vai realçar bastante pontos aqui, em algumas regiões, como por exemplo aqui, dá para ver que tem a parte da, não só das pedras, como também da geleira, mas ainda falta muito efeito de luz, então esse efeito de luz, é quando a gente for entrar agora com o pincel, com os branquinhos, mas vamos continuar aqui nesse escurinho aqui, que ainda tem mais um, um tanto aqui pela frente. aqui é mais escurinho, essa parte de cima, esse escurinho, deixa eu só recapitular aqui para vocês, azul ultramar, violeta, um pouquinho do preto, mínima coisa. como tem já uma cor um pouco mais clarinha de base, então quando dou as pinceladas aqui ele dá uma leve misturadinha. já são aí cerca de uma hora e meia de live, na primeira etapa que nós estávamos fazendo, caiu a conexão, e agora essa segunda etapa, já são aí cerca de uma hora e meia, vou continuar ainda aqui mais um pouco, pelo menos para a gente terminar essa montanha, e quem aí gostaria que nós continuarmos agora à noite mais uma parte aqui da live ainda? como se diz, quem quer aí levanta a mão, para nós continuarmos a live depois, um pouquinho mais tarde, fazer essa montanha aqui abaixo e começar a colocar as árvores, mais a primeiro plano. essa é uma partezinha aqui mais demorada, porque é uma região bastante grande aqui, né, um preenchimento na área central aqui, com essas montanhas. o nosso curso então tem pinturas, eu trabalho com os cinco principais temas da pintura, cinco principais, nesses principais temas vai se dividindo em vários subgrupos, um dos temas, figuras de animais, figuras de animais envolve tudo que você possa imaginar de animais, claro que a gente não pinta todos os tipos de animais, a gente pinta cavalo, não vai pintar zebra, a gente pinta, a gente tem por exemplo leão, tigre e onça, que a gente pinta no nosso curso, não precisa pintar por exemplo, fazer a chita ou o guepardo ou o leopardo, porque há uma similaridade. Trabalhamos por exemplo pintura de águia, falcão, não precisamos trabalhar outros tipos de águias e falcão, sendo que já tem águia e falcão nas aulas. Floral, temos diversos tipos de florais. natureza morta, temos muita coisa de natureza morta e não é qualquer natureza morta, deixa eu mostrar para vocês aqui bem rapidinho, olha só, essa natureza morta ali ó, é da turma de iniciante. seguinte, olha só a complexidade, garrafas de vinho, taças de vinho, queijo, panos branquinho ali caindo, livro aberto, aula da turma de iniciante. Então, natureza morta, floral, paisagem, temos muita coisa de paisagem. E o último tema, retrato. Na turma de iniciados principalmente, a turma de iniciantes somente na última aula do quarto módulo que tem retrato, como um gancho inicial para a turma de iniciados onde uma grande ênfase é no retrato. Daí na turma de avançados, né? E a turma de avançados o próprio nome diz tudo. A complexidade na pintura é outra. Daí na turma de avançados. Vamos trabalhar com o branquinho agora Já vou mudar de pincel Para a gente incluir agora Os tons mais clarinhos de luz Deixa eu só incluir Só mais alguns detalhezinhos aqui Eu vejo que aqui tem umas manchinhas Acinzentadinhas aqui Azulada Das pedras Antes de colocar um pouco mais de branco aqui Assim, vou pegar outro pincel agora Poderia ser o mesmo Mas vou pegar aqui o pincel também Número zero da linha Número zero Ou que estava usando antes era o zero zero Esse é o zero da linha 402 E vou pegar aqui Diretamente no branco Olha só Ele é um pincel mais compridinho Eu dou uma carregadinha nele Aqui na ponta E agora eu vou analisando também Esses branquinhos Olhando bem na fotografia ali Onde que eu jogo esse tom bem branquinho Para fazer aquela neve Bem iluminada ali pelo sol Uma das primeiras pinturas que eu fiz Quando eu comecei a pintar Lá por volta do ano 2000 Foi uma pintura assim De paisagem com montanhas Assim com geleiras Onde tinha também gramado Uma casinha Um lago Foi uma das minhas primeiras pinturas Ah, olha que interessante O Christopher colocou aqui Se tem limite para acabar o curso Não tem, Christopher Em que sentido que não tem limite? O curso é mensalidade Você paga o valor da mensalidade iniciante Ou iniciado Ou iniciados É 120 reais por mês É a mensalidade Você paga 12 meses É mensalidade Não é assim Não consegui fazer uma aula Vou ficar esse mês sem pagar Você perde o andamento ali das aulas Mas é mensalidade O aluno paga todo mês Recebe de 4 a 5 aulas por mês É uma aula por semana Então tem um mês que tem 4 semanas E tem um mês que tem 5 semanas São 52 aulas em um ano Você recebe as 52 aulas em um ano E vamos dizer que você está lá no segundo módulo ainda Na metade das telas de pintura Não tem problema Por isso que o curso é online Você pode ir fazendo conforme a tua disponibilidade Nós temos alunos aqui Que estão na live no momento Que já acabaram o curso O curso Ainda lá em setembro, outubro E eu continuo atendendo eles normalmente Eles mandam as pinturas para mim Para que eu possa ir fazendo avaliação Dos trabalhos Comentário das pinturas deles E eu continuo atendendo normalmente Por isso de ser curso online Você não tem aquele compromisso De que você tem que estar no local Naquele momento exato Você recebe a videoaula Assiste quando quiser E quantas vezes quiser Olha, esses são os branquinhos Que eu vou colocando Pode ver que não é colocar em todo lugar É apenas alguns lugares Para representar a luz Por exemplo, ele tem um branquinho aqui Ele tem uns pingadinhos Bem pequenininhos De branquinho aqui A tela, por exemplo Que eu estou trabalhando Do Robert Downey Jr Podem ver aqui no meu Facebook mesmo A publicação que eu fiz hoje É da turma de avançados Onde o propósito ali É trabalhar o retrato Em hiperrealismo Trabalhar bem os detalhezinhos As pálpebras A parte dos poros Da pele Cabelo Tudo bem certinho É temas de aula Às vezes um aluno pode falar assim Ah, mas eu não gosto De pintar muito detalhadamente Não tem problema É aula E no curso A gente apresenta Todas as temáticas Claro que dentro do realismo E do hiperrealismo No curso Não tem espatulado Não tem impressionismo Não tem abstrato É, a gente segue uma tendência E claro que nos meus comentários Dos trabalhos dos alunos Quando eu identifico Que o aluno Ele tem um estilo Eu não critico o estilo De forma alguma Quando eu vejo Que o aluno tem um estilo Que se diferencia um pouco Mas que dá pra ver Que existe técnica ali Eu deixo o meu maior incentivo Para que o aluno Siga Mesmo assistindo o curso Fazendo as telas ali Siga aquilo Que ele se identifica melhor Ou seja O curso Ele não tem o propósito De engessar ninguém De moldar O aluno Dentro de um De um De um estilo somente Ou dentro de uma técnica somente Ou seja Eu não quero que os alunos Sejam cópias De alto brunete Eu quero que eles aprendam Toda a técnica Mas que eles desenvolvam Os seus próprios estilos Quem quer que eu continue a live Daqui a pouco então Um pouquinho mais tarde Levanta a mão então aí Eu só vou terminar Essa montanha aqui Essa parte Até o finalzinho aqui Vou encerrar a live E a gente continua mais tarde Para descer aqui A outra montanha Que é um pouco mais escura Que é a área mais de sombra E daí o ovo azul Já começa a ganhar Um pouquinho mais De verde junto E as árvores Mais a primeiro plano Com os tons de verde Se você tem dúvida De como que pinta a árvore Você não sabe Como que Que pincel que usa Como que é as batidinhas Para fazer a árvore Então não perca Que vamos fazer Vamos dar continuidade Depois da nossa live Deixa eu voltar Para o outro pincel Para esse pincel Que eu estava trabalhando antes E vou pegar aqui Uma cor mais clarinha Porque aqui tem Essas partidinhas Aqui das rachaduras Das rochas Mas ele não é muito branco Ele é um acinzentadinho Aqui mais clarinho Que o tom de fundo Corre em fazer a inscrição Você que ainda não é aluno Gostaria de pintar Talvez você fale Mas eu não tenho material ainda Faz a inscrição E vai assistindo as aulas Nós temos muitas lives No Facebook Em grupo fechado Sabe essa live Que eu estou fazendo aqui Nós temos mais de 40 lives Exclusivas Somente para os alunos Aqui em grupo fechado No Facebook Que somente aluno Tem acesso Então nós temos muita coisa É muito material Tanto das aulas Para você já ir assistindo Como também essas lives Então tem muita coisa Então por isso que eu falo Para algumas pessoas Faz a inscrição E vai assistindo O material que tem Para você ir assimilando Para não ficar muito ansioso Na hora de começar Realmente fazer as telas Vai conhecendo as turmas Os alunos Ali nos bate-papo Vai pedindo informação Tirando dúvidas Agora que eu vou pegar aqui Novamente o pincel Esse aqui Só para algumas Coisinhas aqui Que dá uma leve Iluminada aqui Só para dar uma leve Iluminada Em alguns pontos Só Não é iluminar tudo É aquelas partes Onde o sol Bateu mais Olha só que legal Deixa eu aproximar mais Aqui para vocês verem Deixa eu ver se eu consigo Aproximar aqui Deixa eu soltar A paleta de cores Deixa eu mostrar aqui Olha aqui Bem pertinho Os detalhezinhos Que vão sendo trabalhado E agora eu vou Trabalhar aqui Um pouquinho mais para cá Deixa eu afastar um pouquinho Novamente aqui Aqui Dá esse brilho Na tela aqui Devido a luz de teto E não tem o que fazer É normal Olha só Continuando no branquinho Então Agora é pouca coisa Só para a gente encerrar Olha só Amém. Amém. E aqui só um pouquinho, mínima coisa só para dar um leve efeito aqui. E aqui só um pouquinho. E aqui só um pouquinho. Assim tá bom. Vejo que tá ok. E aqui só um pouquinho. E aqui só um pouquinho. Embora o gramado a primeiro plano, eu queria já fazer hoje à noite ainda. Mas vamos lá aos pouquinhos aqui. Fico aqui então na nossa live. Deixo aí um grande abraço a todos vocês que acompanharam aí todo esse momento de live. Que persistiram junto com a gente aí em todo esse tempo. Um tempo bem expressivo aí de cerca de duas horas de live. Uma pena que ficou dividido em duas partes. Porque a primeira conexão acabou caindo. Mas enfim, é assim mesmo. Quando a gente trata de questão eletrônica, internet. Isso acontece. Um grande abraço a todos vocês. Se inscrevam. Curtam aqui a minha página. E que assim que eu entrar ao vivo à noite, você já é notificado e já segue junto aqui comigo novamente. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.